Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. O tempo passa cada vez mais depressa e quase sem darmos conta é tempo de celebrarmos Abril mais uma vez. E já passaram 41 anos sobre a madrugada em que tudo mudou, em que o sonho de muitos anos iria ser finalmente realizado. Neste período de vivência democrática, muito foi feito de positivo, mas muito está ainda por realizar. O poder local foi um dos aspectos que mais beneficiou com Abril, é mesmo uma das grandes conquistas da Revolução dos Escravos. Sempre houve a ideia de que era importante combater o centralismo de Lisboa, de que urgia acabar com a subserviência ao Torreio do Passo. Os eleitos locais, melhor do que ninguém, conhecem ou devem conhecer a realidade dos seus conselhos, sabem ou devem saber o que é preciso fazer, definindo as melhores estratégias. A ligação aos cidadãos é forte. Ao longo de décadas de vivência democrática, acumulou-se conhecimento, a experiência, que permitam brear com os iluminados da capital. O reforço do poder local constitui uma das condições fundamentais para que as assimetrias entre interior e litoral possam ser corrigidas, mesmo eliminadas, e se tal for impossível, pelo menos atenuadas. O novo quadro comunitário Portugal 2020 define eixos de intervenção que visam desenvolver o interior, ou como agora foi dizer-se, os territórios de baixa densidade, privilegiando candidaturas que fomentem a inclusão e o empreendedorismo. O primeiro concurso do Portugal 2020 para as cidades já decorreu e há dias soube que todas as candidaturas, e foram 60, de estratégias urbanas de desenvolvimento local das regiões Norte, Centro e Alentejo, foram eliminadas. Ao invés deste grande balde de água fria, foram aceitas candidaturas apresentadas por municípios do litoral. O que será passado para que as candidaturas de três regiões importantíssimas no contexto nacional tenham sido preteridas? Será que todas estavam mal elaboradas? Que não se enquadravam nos objetivos definidos no programa? Sinceramente, não nos parece que tenha sido isso. As justificações apresentadas até ao momento para o sucedido não são esclarecedoras e deixam uma sensação de amargo de boca a quem não se propôs esforços para apresentar as melhores candidaturas para as suas cidades, para os seus territórios. O centralismo funcionou mais uma vez e não teve em conta o necessário diálogo que tem de ser mantido constantemente com as autarquias, capacidade essa que Lisboa não tem, mas que as CIM, as Comunidades Intermunicipais e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional já têm. Um dos objetivos de Abril era precisamente o da descentralização que iria potenciar o desenvolvimento ou um dos três eixos da revolução de escravos. E neste pormenor, como noutros, Abril ainda não foi cumprido. 41 anos é muito tempo, contudo, em termos de evolução de mentalidades é muito pouco. Mas é preciso dar este sal qualitativo já, sob pena do sonho de Abril ficar cada vez mais esfumado, mais longínquo. A todas e a todos os sampedrenses, os meus votos de um bom feriado e uma boa celebração do Espírito de Abril e o desejo de que, apesar de situações mais adversas porque possam eventualmente passar, nunca se perca a razão do sonho, pois como dizia o poeta Gedeão, sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira Na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta Rádio Lafões A Rádio Lafões Obrigado.